Na base da excelente relação de cooperação entre Cabo Verde e Santo Mãe Príncipe, a Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Santo Mense, afirma que o seu país quer partilhar da experiência cabo-verdeana no turismo e no processo de graduação para o país de rendimento médio. Nós somos ambos países insulares, fomos fortemente também afetados pela questão da pandemia, na medida em que o turismo é algo que é extremamente importante para os nossos dois países e, portanto, temos que também aqui beber da experiência que Cabo Verde tem na matéria do turismo e, portanto, viemos aqui também para falar sobre isso e depois também temos que vir aqui para conversar com Cabo Verde sobre a questão da graduação. São Tomé também aspira a ser um país de rendimento médio, está neste momento a fazer o seu processo de graduação. Cabo Verde já o fez e, naturalmente, nós viemos aqui também para conversar sobre esta matéria. Por sua vez, Cabo Verde se mostra disponível para ajudar Santo Mense e Príncipe neste processo, avança o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades. Cada um dos nossos países poderá beneficiar da experiência do outro país e teremos também a reforçar este diálogo político entre Cabo Verde e Santo Mense e Príncipe, por exemplo, na assistência que Cabo Verde pode dar a Santo Mense e Príncipe no processo de graduação a país de rendimento médio. A Ministra Santo Mense aproveitou uma vez mais a oportunidade para parabenizar Cabo Verde pelo trabalho desenvolvido durante a sua presidência da CBLP, considerando que o acordo de mobilidade alcançado é um legado extremamente importante. Deixou-nos um legado extremamente importante, que foi o acordo da mobilidade. Estou em crer que é um acordo em que nós assinamos, em que nós escrevemos uma linha completamente diferente na história daquilo que é a CBLP. E dizer que, também, embora o acordo tenha sido feito muito recentemente, mas do ponto de vista bilateral com Cabo Verde nós já tínhamos também desenhado e gizado esta própria mobilidade. Esta governante destacou ainda a importância da comunidade Cabo Verdeana em Santo Mense e Príncipe, apontando que dos 220 mil santo-mensas, cerca de 40 mil são descendentes Cabo Verdeana, número que considera bastante significativo. Daí a necessidade e oportunidade dos dois países conversarem periodicamente para analisar e falarem sobre os interesses dessas mesmas comunidades. Música 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 Obrigado.